Hello, gente! Tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje, a pedido de vocês. Esse vídeo aqui é a pedido de uma seguidora em específico. Vocês sabem, eu sempre falo pra vocês, né, que tudo que vocês me pedem eu vou anotando e vou fazendo. E faz um tempinho já que eu tô vendo vocês me pedindo pra atualizar o tour pelos blushes. E o momento chegou, né? Não vai ser esse vídeo, mas vai ser essa semana que vai sair. Essa semana vai ser tipo um tour, mas a fundo dos contornos bronzers, iluminadores e blushes. Tão animadas? Eu adorei! Hoje estou sem make, gente, porque assim, preciso deixar minha pele respirar e aqui tá muito calor. Então, sem condições, vamos mostrar nossa beleza natural, né? Fazer só um glossinho. Mas hoje, então, eu vou mostrar mais a fundo os meus contornos e bronzers, né? Eu amo passar contorno bronzer. Pra mim, na minha maquiagem, não existe maquiagem sem ele, sabe? Faz toda a diferença. E não só quando você quer afinar, sabe? Mas pra trazer aquele realce pro rosto, né? Aquele contorno natural que a gente já tem, porque a gente toma sol, então aqui fica mais bronzeado. A sombra natural, né? Do rosto. E quando a gente quer criar também, né? Mudar um pouquinho o rosto. Afinar o nariz, devolver o contorno do nariz. Então, eu já vou pedindo pra você deixar muito, muito, muito seu like, que me ajuda muito, muito, muito. Se você gostou da ideia, deixa seu like. Se você ainda não conhece o canal ou conhece e nunca se inscreve, me dê uma oportunidade. Temos vídeos de 3 a 4 por semana, bastante vídeo que você vai amar, muita make. E também te convido a me seguir lá pelo Instagram, arroba Gabi Bassaneto. Assim a gente conversa mais, fica mais próxima. Mostra mais os bastidores, né? O que tá acontecendo. As comprinhas que vai chegando. E temos mais conteúdos por lá também. E agora sim, bora lá ver esses produtos. Bom, eu vou começar pelos contornos cremosos, tá? Porque só tenho dois. Confesso que de marcas baratinhas, baratinhas mesmo, assim, de 25 de março, eu não lembro de marcas, assim, que tenham produtos em stick, assim, de bronzer, sabe? E eu sinto muita falta no mercado, assim, as pessoas lançarem ainda mais de blogueira. E marcas baratinhas também, né? Contorno, bronzer, avulsos. Então, o primeiro que eu vou mostrar pra vocês é o contorno em stick da Tracta. Esse produto aqui eu acho que muitas pessoas têm, né? Ele ficou super famoso. Ele foi lançado há muito tempo atrás e a textura dele é sensacional. Eu lembro que eu comprei ele por 25, 29 reais aí nessa faixa. Mas esse aqui é o produto, ó, contorno facial da Tracta. O meu é na cor 3, que é a mais escura. Um ponto negativo é porque, assim, essa cor 3, em pele negra, não dá, né? E ele é em stick, assim, ó. Ele vem bastante produto. O meu eu já usei muito. E, olha, tem ainda bastante. Aqui ele fala que tem efeito mate, textura cremosa e faça aplicação. Eu concordo com tudo. Vou passar ele aqui, ó. A corzinha dele, pra mim, é perfeita. Essa aqui, número 3, né? É um tom mais quentinho, mas que não é nem muito cinza e nem aquele alaranjado, sabe? Fica no meio termo. E eu amo. O próximo contorno em stick que lançou é o lançamento aí, né? Acho que a Mari lançou lá pra novembro do ano passado. Que é o contorno em stick da Mari Saad by Oceane. Eu acho a embalagem desse produto sensacional. O da Mari é bem mais... cheguei, né? Assim, chama mais atenção. Só que o da Mari é uns 60 reais e o da Tracta uns 30. Essa aqui é a corzinha dele, ó. Ele é menos quente do que o da Tracta. O meu é na cor caramel. Vou passar ele aqui, ó, no ladinho. E colocando um do lado do outro. Até parece que o da Mari, ele é cinza, né? O da Mari, ele é realmente um contorno, sabe? Ele não é tão alaranjado, porque ele é um contorno. Já o da Tracta, ele é bem mais quente, né? Mas eu adoro os tons dos dois. Eu percebo que o da Mari Saad, ele não é tão emoliente, assim, tão cremoso como o da Tracta, ó. O da Mari é um pouquinho mais seco. Bom, agora vamos pros pós, né? Os contornos, os bronzers. E o primeiro aqui que eu peguei, eu tô pegando aleatoriamente, é o da Bruna Tavares. O BT Contour. Pra ser sincera com vocês, eu prefiro essa embalagem aqui do que a nova que a Bruna lançou, né? Que ela trocou as embalagens. Essa cor que eu tenho aqui é a Choco Dream. E eu quero muito comprar a Brown Sugar, acho que é assim? Sim. É uma cor bem bonita, assim, que não é super alaranjada também. Vou pegar ele aqui, ó. Pigmenta super fácil. Então aqui é o tal da Bruna Tavares, pra vocês verem a diferença. Essa coisinha aqui, ele tem um fundo mais quente, mas que em acabamento, gente, ele é perfeito. As cores, assim, que a Bruna lançou, é sensacional. Tem pra todos os tons de pele, da mais branquinha até uma pele negra. Eu sou simplesmente apaixonada. Bom, agora eu vou mostrar um pra vocês, que o meu tá todo remendado, coitado. Eu lembro que eu comprei ele em 2019. Que é esse contorno aqui, da Essence. O meu é na cor 2 Sunny. Que, na verdade, ele é tipo um bronzer, né? E o meu, ó, gente, quebrou. Porque teve uma vez que minha penteadeira, ela, assim, caiu tudo. E aí quebrou várias embalagens minhas. Graças a Deus não quebrou o produto, mas, assim, esse produto aqui tem um cheiro de coco tão gostoso. Vou pegar ele aqui, e ele é super, super, super macio e aneludado. Ele é bem grandão, aqueles bolachão que a gente gosta. E essa cor aqui, pra mim, no meu tom de pele, lá não faz um contraste tão grande, sabe? Mas eu gosto também de contorno, bronzer, nessa pegada aqui. Ele só dá um leve contorno, sabe? Eu gosto muito também. Então, aqui pra vocês verem, ó, até parece claro. E aqui, o produto pra vocês verem. Eu nem sei se vai aparecer pra vocês, gente, mas esse sombreado aqui, ó, é o da Essence. O meu braço, ele é mais escuro que o meu rosto, tá? Então, por isso que, às vezes, tem essa mudança aí. Mas olha a corzinha dele aqui, que linda. Outro que tá só pela misericórdia, é esse aqui da NYC. É esse aqui, ó, o Big Bold. Essa marca, a NYC, é lá de fora. Eu comprei de uma blogueira que tava desapegando. A Patsugi, pra quem conhece. E ele é um bronzer, né? E ele também é gigantesco, perfeito. Tá vendo que ele tá quebradinho? Porque ele também caiu quando minha penteadeira caiu. Pra vocês verem ele, ó. Ele também é bem macio. Essa cor aqui é a 602. Essa é a corzinha dele. O da NYC, aqui em cima, ó, ele tem alguma cintilância, assim, sabe? Bem bonita. Eu sou apaixonada nesse produto. Mas eu acredito que ele não venda mais, porque ele é bem antigo. Pode ser que a marca ainda tenha, né? Mas com outra embalagem. Agora um que eu sou apaixonada. Que, na verdade, ele não é um bronze no contorno. Ele é um blush. Que é esse aqui, da coleção Beleza Rara, da Playboy. Esse aqui é na cor B. Ele é na mesma pegada que o da Essence, sabe? Porque ele não é super forte, mas dá aquela contornada sutil, bonita, pro dia a dia, quando você não quer uma coisa super forte. Mas que faz diferença. Pra vocês verem, ó, a corzinha dele é um contorno mesmo. Ele tem umas leves cintilâncias também, super macio, ó. O da Essence tá aqui e o da Playboy tá aqui, ó. Tá vendo que o da Playboy, ele é mais... Ele puxa mais pro contorno. O da Essence, ele é um pouquinho mais quente. Pra vocês verem, ó, a diferença. Aqui tá o da Essence, ó. E aqui tá o da Playboy. Outro contorno, que esse aqui, gente, eu não sei o que aconteceu com a marca. Se a marca parou. Mas que é o da Anaju, gente. Que eu comprei na Fashion Makeup. Eu encontrei, assim, por acaso. Eu sempre quis testar o blush deles, nunca mais encontrei. Esse aqui é o produto, ó. É na cor chocolate. Esses produtos que a gente tem dificuldade em achar em lojas, normalmente a gente encontra na Shopee, né. Ele também é super macio. A corzinha dele aqui pra vocês verem, ó. Eu coloquei ele bem aqui, tá vendo, ó. Essa é a corzinha dele e de todos, pra vocês compararem. Ele é mais um bronzer do que um contorno, porque ele é mais quentinho, ó. Ele aqui em cima. Ele aqui e esse aqui é o da NYC. Agora, vamos pro da Belly Angel, que ele tava esquecidinho. Que eu nem sei porquê, né. Ele apareceu num vídeo de produtos esquecidos. Esse aqui é o bronzeador mate da Belly Angel na cor 2. Pra vocês verem ele, ó. Ele também é bem macio. Ai, gente, eu amo produto macio, aveludado assim. Aqui a corzinha dele pra vocês verem. Mas aqui, ó, é a da Belly Angel. Ele realmente é um bronzer, né, porque ele é mais quente. Ele até parece com o da Bruna Tavares, assim, né, que é mais quente. Aqui pra vocês verem. Temos também o da My Life. Esse aqui é o pó facial da My Life. A minha é na cor 1. E eu lembro que eu paguei uns 8 reais nele. Pra vocês verem a corzinha dele. Bem macio. Gente, não tem nenhum aqui que é meio duro, nada. Bem macio, solta fácil. Ele aqui no dedo pra vocês verem também. Esse aqui, então, ó, é o da My Life. É na mesma pegada que o da Essence, o da Playboy, ó. O da Playboy aqui. E aqui o da My Life, que é nessa pegada mais... Não tão escura, né? Que faz só uma sombrinha no rosto. Vai me contando aí qual é o seu favorito. Agora temos esses aqui da Ruby Rose. Que eu sou apaixonada, principalmente, pela cor light. Então, esse aqui é o contorno marmorizado da Ruby Rose. Então, esse aqui é na cor light. E esse aqui é na cor média. A cor light, pra mim, é simplesmente perfeita. Ele é meio acetinado e também super macio. Gente, esse aqui, pra mim, eu acho que é o meu favorito. Ele tem uma cintilância muito bonita, mas que não fica grosseiro. Ou que acentua muito, que é muito iluminador. Eu amo essa cor dele. E também temos na cor média. Ele aqui no dedo. Na cor média, ele é mais quente do que na cor light. Então, aqui nós temos o na cor light. E aqui na cor média da Ruby Rose, ó. Então, aqui tá o light e aqui o médio. Agora, eu vou aplicar na outra mão, tá? Porque essa aqui tá cheia já. Vou mostrar pra vocês a paleta de blush In Love, da Fenza. Esse aqui é um bronzer bem lindão. Ele é de coraçãozinho, tá vendo? Ó, super fofo. E quando eu testei ele, eu fiquei tipo... Ah, é lindo, sabe? Então, esse aqui é o In Love, da Fenza. Ele tem algumas partículas de brilho. Ele é mais bronzer mesmo, tem cintilância. Até porque ele tem uma corzinha aqui de iluminador. Mas aqui pra vocês verem, ó. Agora, nós temos o da Jasmine, que eu testei com vocês recentemente. Que é um bronzer mesmo. Bem cintilante. Que é o bronzer Always Beautiful, da Jasmine, na cor B. Ele é bem cintilante. Dá até pra usar como iluminador em pele morena. Esse aqui, ele é mais sequinho. Mas é aveludado. Ele parece muito iluminador, né? Então, esse aqui é o da Jasmine. Bem cintilante em comparação ao da Fenza, né? E bem mais quente também, ó. E ele fica bem bonito na pele, por mais que ele seja bem cintilante. Eu comprei no Enjoy, esse aqui, ó. Da MAC. Que ele é o Spring Bling. Essa aqui é a corzinha dele, ó. Bem bonitão. Ele também tem uma leve cintilância. Essa terceira cor, então, é o da MAC. Eu acho ele muito bonito. Uma cor nem tão laranja e nem tão fria também, né? Naquele tom perfeito. Aqui na mão, ó. Pra vocês fazerem a comparação. Agora, nós temos esse gigantesco aqui da Kiko. Que foi uma edição limitada, mas que ainda vende. Só que é mais difícil de achar. Esse aqui que eu tenho é na cor 2 Universal Siena. Então, aqui tá pra vocês. Ele é um fruto que vai durar pro resto da sua vida. É pros seus netos, bisnetos. Porque ele tem 18 gramas aqui. Ele é realmente um bolachão, assim. Eu sou apaixonada por produto grande. E ele também tem essa pegada meio iluminada, sabe? Ele é muito fino. Então, essa última cor aqui, ó. É esse da Kiko. Ele é um tom mais frio, sabe? Mas ele tem bastante cintilância, assim. Aqui ele no braço, ó. Tá vendo? Que bonito, né? Mas ele é mais cinza e eu sou quente. Tem o fundo amarelado. Mas eu consigo usar também, ó. Pra vocês verem a diferença. E a gente tá quase finalizando. Mas esse aqui também eu tenho um super apego. Que é o da Catrice, né? Que a Catrice veio pro Brasil. Esse aqui é o Sun Lover. Na cor 10. E ele também tem bastante produto, tá? Ele vem em 10 gramas. Só que esse, diferente do da Kiko. Ele tem partículas de brilho, tá? Mas ele também é super. Mas assim, eu acho que ele é até mais macio. Olha isso aqui. Do que o da Kiko. Aqui também pra vocês verem. Tem algumas partículas de brilho. E esse aqui eu lembro que eu paguei uns 50 reais nele. Então aqui pra vocês compararem, ó. O da Catrice e esse aqui é o da Kiko. Pra vocês verem no braço. Agora sim pra vocês verem, ó. A diferença entre os dois. E a comparação de todos aqui que eu já mostrei no braço. A diferença que eu vejo do da Kiko pro da Catrice. É que o da Kiko ele é mais puxado pro cinza do que o da Catrice. O da Catrice ele é mais quentinho, tá? Pra vocês verem, ó. Agora eu tenho esse aqui que é um do da Nars, né? E eu comprei ano passado na Black Friday. Que aqui tem o Orgasme e também tem o Laguna. Então eu vou mostrar pra vocês. Então, ó. Esse aqui é o Laguna. Eu vi a Nina Secrets usando. E assim era o meu desejo de consumo. Esse produto aqui, ó. O Orgasme também. Vou pegar ele aqui super macio. Só que esses produtos mais caros, eles não são tão pigmentados. Mas que eles constroem camadas sem ficar grosseiros, sabe? Mas aqui, ó. Tá o Laguna. Ele tem uma cintilância também. E é aquele tom também que ele não é quente e nem cinza. Fica no meio termo. É o tom perfeito. Então aqui nós temos Kiko, Catrice. E aqui embaixo, ó. Nós temos o da Nars. Ele aqui, ó. Bem lindão pra vocês verem. Em comparação aos outros tons, ó. E pra gente finalizar, o último que eu tenho aqui pra mostrar pra vocês. Que eu tô quase comprando a cor mais escura. Que é esse aqui, o bronzeador da Colos. Esse é o produtinho na cor 13. Ele é um bronzer também. Ele tem algumas partículas de brilho. E esse aqui, ele também não é super escuro. Mas ele dá aquela contornada, aquela bronzeada bonita, sabe? Ele também não é super quente, nem frio demais. Super macio. Ele no dedo pra vocês verem, ó. A corzinha dele, a cintilância. Então aqui nós temos da Nars. E aqui nós temos o bronzer da Colos, né? E agora, em comparação a todos aqui no braço. O último é o da Colos aqui. Quero muito saber qual foi o seu favorito. Eu vou mostrar mais de pertinho pra vocês, tá? Bom, vim mostrar todas as cores pra vocês, ó. Que eu coloquei no braço esquerdo primeiro, ó. Todas as cores juntas. E agora, ó. Do braço direito. Que o último foi o da Colos, né? Quero muito saber qual foi o favorito de vocês. Se vocês têm algum. Qual vocês me recomendam. Mas esses são os meus contornos, meus bronzers aí. Quero muito saber qual foi o seu favorito. Me comenta aí que eu vou adorar saber. Se você quiser me deixar alguma recomendação também, eu vou adorar. Vocês sabem, né? Bom, gente. É isso aí pro vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu adorei. E assim, se esse aqui já deu um trabalho, imagina os blushes, né? Caraca. Agora sim. Vou finalizando o vídeo por aqui. Muito obrigada por cada um que vocês estão aqui comigo. Obrigada pelas ideias que vocês estão me dando. E até o próximo vídeo. Tchau.